Laira, mas o que será que tem dentro da carta? Sim, gente. O homem bateu na porta e deixou uma carta perto da porta. Eu estou assustada, Laira. Eu não sei o que eu faço. E você? Não. Laira, calma. Galera, eu e a minha mãe sentamos aqui no sofá. A gente está aqui. Sim, a gente está tremendo. Isso. A gente está tremendo. E olha aqui o meu braço. Exatamente. A gente está nervosa. Porque a gente viu que tem uma caveira na folha. Você viu? Tem uma caveira na folha. Não sei o que é isso. Laira, mas presta atenção. Conta para a galera que ele ainda está batendo na sapória. E ele ainda está batendo na sapória. Olha a sombra dele. A sombra dele a gente consegue ver ali por baixo. Mostra para a galera. Aponta lá. Não, vai lá perto. Não precisa tremendo. Pode ir. Aqui, olha. Isso. A sombra dele, galera, aparece sempre ali debaixo da porta. Aqui, debaixo dessa carta. E a gente flagrou ele colocando a carta, né? Bem aqui. Sim. Olha. Aí, galera, eu pensei que era o negócio que eu comprei. Mas não era o segurança, era o homem estranho. Era o homem estranho. Ele é feio. Ele é feio, né, a Laira? A Laira já viu ele, né? Sim, já vi. Você viu os dentes? Você falou para mim que o dente estava preto quando ele tirou a máscara? É, ele estava preto, o dente é preto, o óculos, o nóis preto. Será que ele trabalha com um negócio de tinta? Não. É a cara dele mesmo que é feia? Não. A cara dele é feia. O dente é preto. O barril é preto. Ô, Laira, mas ainda bem que a produção está aqui com a gente, porque a gente precisava de ajuda. A gente vai abrir a carta, gente. Vamos abrir a carta. Você tem coragem de pegar a carta ali fora? Você tem coragem de pegar na mão? Você sabe que o homem estranho que pegou, né? E daí estava assim, ó, na mão dele. A mão dele, Laira, é preta. Deu para ver? Eu gravei no vídeo. Eu vou pegar e vou pegar a carta. Tem certeza? Tá, gente, eu vou ficar perto da Laira. Ela vai pegar a carta. Peraí, Laira, calma. Será que ele já foi embora? Ele já sumiu? Eu acho que ele já sumiu. Tá, é o seguinte, gente. Não, peraí. Calma aí. Ô, Laira, presta atenção. Você tem certeza que você é corajosa, sim? Eu sou muito corajosa. Ó, conta para a galera que você viu a sombra dele aqui pelo vidro. Mostra. Olha, olha. A sombra dele dava para ver por aí, né? A sombra dele abaixava. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo gravar, Laira. A carta. Consegui. A carta, gente, com uma caveira. Deixa eu ver a carta. Tá aí ainda, Laira. Será que ele foi embora? Ó, eu tô gravando aqui, galera, ó. Ele não tá mais na rua. Então, eu acho melhor você pegar. Você falou que é corajosa. Então, Laira, abre a porta devagar. Nossa. Pera, Laira, devagar. Será que não é ele que tá puxando? Ai, é sombra. Passou. Laira, será que não tem ninguém aqui? Quer que eu abra? Sim. Tá bom, tá bom. Valeu. Vem aqui, vai, gente. Você pega a carta e entra aqui dentro. Põe em cima do sofá ali no canto, tá? Porque a gente não sabe se tiver algum bicho dentro. Acho que sim. Tá? Vamos devagar, Laira. Tá aí? Tá pegado. Ai, credo. Pera aí, Laira. Olha, pegado. Tá, vai. Pega devagar, vai lá. Antes que ele venha. Vem, corre, corre. Põe aí em cima. Credo, deixa eu ver. Ó, conseguiu, hein? Você é corajosa. Você é corajosa. Gente, olha isso daqui, né, Laira? Você me machucou. Você me machucou agora? Cuidado. Vem pra cá, pô. Sai dessa janela que eu tenho medo. Nossa, galera. Olha o olho da caveira. Cabeira? Você virou, Laira? Você virou o olho? É. Gente, agora é sério. Vamos abrir a carta. Tá bom, Laira? Eu acho que eu vou sentar aqui pra gente abrir. Pera aí, vai aí também. Não, pera aí, vai aí também. Galera, essa aqui é a carta que o homem estranho deu. Parece que tem um gancho. Olha, tem outra folha lá dentro, gente. Olha aqui. Outra folha. Laira, tem mesmo. Olha lá dentro. Você viu outra? Tem duas folhas. Tem duas folhas. Ó, galera. Então, a gente vai abrir agora com vocês. Laira, você acha que tá escrita alguma coisa? Tem. Eu tenho uma bagunça. Você não sabe ler, né? A irmã que vai ter que ler. Sim. Mas você me ajuda a abrir? Eu vou abrir. Tá. Gente, é o seguinte. Nossa, Laira. Cheira isso daqui. Cheira. Tá cheirando ovo podre. Ovo podre, né? Por que vocês não abrem esse negócio? Não são. Parem. Vamos abrir. Vamos ver aqui. Tira essa folha de dentro. Mostra pra galera aí. Não abre ainda. Pera aí. Olha isso daqui, ó. Tá vazio. Só tem uma folha. Não, não. Pera aí, pera aí, Laira. Deixa eu ver. Depois você abre. Tem uma letra. Olha aqui a letra. Fazer uma letra. Tá. Abre devagar. Deixa ela abrir, gente. Isso daqui tá muito pedido, cara. Ai, meu Deus. Abre, Laira. Vai, vai, vai. Vamos ver. Abre. O que que tem aí? Ah, não. Tem umas letras aqui. Vem aqui. Vamos ler. Não. Tem a letra R. Olha aqui. Ó. Para. De me gravar. De me gravar. Eu tô muito irritado. Saiam da casa. Saiam da casa. Pera aí, Laira. Tá mandando a gente sair dessa casa? Não. Não, pera aí. Ó. Para de me gravar. Eu tô irritado. Saiam da casa. Senão... Senão o quê? Senão. O que que ele vai fazer? O que eu quero fazer? Não, gente. Olha isso. Foca bem, produção. Em todas as letras dele. Olha só. O que que é isso, será? Não. Laira, ele tá ameaçando nós. Ele tá mandando nós sair da casa. Não, ele vai sair. Laira, ele tá mandando a gente ir embora. Vamos na casa. Será que ele quer que a gente vá embora pra ele morar aqui? Laira, ele só tá muito estranho e tá perigoso. O que que você acha sobre isso, Laira? Vim, mas ele não pode chegar e mandar você sair dessa casa pra ele morar. Não, não. Pera aí, Laira. Presta atenção aqui, ó. Ele tá falando assim, ó. Que ele tá bravo porque a gente grava ele e põe lá na televisão. Sim. Então, será que ele assistiu os vídeos? Assisti, irmão. Ele assistiu todos os vídeos, eu acho. Sim. Mas e agora, Larissa? Se ele assistiu, ele sabe cada canto da casa. Vai lá. Não, Laira. Ó, por céu. Você não pode. Você não se mandou sair da casa, mas a gente não vai sair. Isso. Não podemos sair. Sim, não podemos. Essa casa aqui, a gente tá morando. A gente tá morando. E tem minhas roupas, tem seus brinquedos aqui. Minha moto, né? Tem muita coisa sua, senão ele vai roubar? Tem, senão ele vai roubar. Tem que cuidar, né? Sim. Um fogão. Um fogão. Tem bastante. Tem até um fogão. Tem um fogão. Aí, Laira, pode ir dobrando. Dobre aí, que a gente vai guardar. Sabe por quê? Isso é uma prova. Se ele fizer alguma coisa pra nós, Laira, a gente mostra isso pra polícia. A gente mostra isso pra polícia. E eu gravei ele entrando, dando. Nossa. Por que ele já não mostra pro segurança já, Larissa? Tá perigoso, tá expulsando a gente da casa. Eu já mostrei, mas o segurança falou que ele nunca criei. Porque ele sempre se esconde. E eu acho que ele se esconde naquela casa que tá fazendo. Sim, naquela casa que tá fazendo, Dona, Laira. Sim. Vai. Pronto. Põe aqui você. Vai. Laira, a gente tem que guardar. Vai lá dentro. Pra mim, ó. Leve esse saco lá dentro, perto da academia. Guarda lá naquela gaveta. Gente, é o seguinte. A Laira vai guardar. E foi isso. A gente flagrou o homem estranho vindo aqui, ameaçando a gente. Pensa.